Então, à partida, eu vou só fazer assim uma pequena introdução, a explicar mais ou menos isto. Como é que surgiu, não surgiu... Não é a primeira vez que a Ana ganhou as palavras andarilhas? É a primeira vez. É a primeira vez. Ótimo, fantástico. Uma estreia. Estreia. Agora, a Ana tem livros publicados um, outro, e mais outro, e mais outro, e mais outro. Tem 100, à volta de 100 livros, entre esses 100 livros, boa parte são traduções. Uma delas do Manuel. Uma história da leitura. Muito bem. História da leitura, traduzida pela Ana. E pronto, só nos apetece chegar aqui e dizer como... Boa Ana, boa Ana, Ana. Nem me saem. Fazer aqui umas vénias grandes. Mas, como eu cheguei à Ana, é engraçado. Primeiro, cheguei à Ana porque os meus filhos começaram a ler a Ana também. Um Martim, que hoje em dia é um homem que vai fazer o seu doutoramento. É que eu comecei a escrever quando ainda era muito pequeninha. Claro, se o seu filho está a fazer o doutoramento e já lia os meus livros quando ainda era a conhecer... A Ana ganha o prémio literário da Almada em que ano? Boa pergunta. Acho que foi em 94. Muito bem. Já vi porque é que o meu filho leu o grupo. Pois. Mas muito nova. Não, estou a brincar. Claro que não sou muito nova. Pelo contrário, eu comecei a escrever muito tarde porque tinha vergonha de dizer a mim própria e muito menos aos outros que queria ser escritora. Eu achava que isso era uma validade, uma autoavaliação muito incorreta das minhas capacidades e que as pessoas todas tinham rir. E eu própria me ria de mim. E então, o primeiro livro que escrevi foi quando fui viver para o estrangeiro e tinha cá um sobrinho de 3 anos. Claro que ele ainda não sabia ler, mas eu decidi escrever um livro para ele. Foi a minha desculpa. Como ia escrever um livro para o meu sobrinho, já não estava a ser aquela vaidosa que achava que sabia escrever. Estava a escrever com um objetivo utilitário para manter o contato com aquele sobrinho que estava longe. É claro que o sobrinho que estava longe ainda nem sequer sabia ler e eu também mandei um livro para a editora Verbo, que na altura tinha um prémio literário, Adolfo Simões Miller, que ganhou uma menção honrosa e foi publicado. Quando foi publicado, eu pude finalmente confessar que sim, queria escrever, queria ter livros publicados sem grande vergonha. E não há que ter vergonha com uma obra destas, porque eu vou só falar de 12 exemplos, mas a partida eles leram o Martino Leão. E depois, na prisão de tiros, um dos livros que eu levei para as minhas retusas, porque juntamente com a Maria José Victorino, que acho que conheceste, nós temos um projeto chamado Leituras em Cadeia e montamos uma biblioteca aprisionada. Eu já trabalho nas cadeias há muitos anos, desde 2004, ou antes ainda, já não, 2003 talvez. E então, um dos livros foi este. Escrito na parede? Escrito na parede. Escrito na parede. Foi um dos livros que eu levei e tinha uma retusa, que hoje em dia está cá fora, ainda bem, muito do movimento hip-hop. Ela é uma rapper fantástica e ao mesmo tempo também uma grafiteira. Só que este livro não se produz a isto. Aliás, este livro deve ser livro com a pronúncia do Porto. Porque podia ser no bairro de Aviso. Podia ser em muitos sítios. Porque é, agora, aquela de leitor. Isto era para fazer alguma coisa mais séria, mas eu vou ser... Eu, leitor, me confesso. Então, eu começo a ler este livro, antes de me entregar à presa e começo a perceber isto. Vai em Atos. Isto é um livro que vai, primeiro lado, segundo lado, terceiro lado, para aqui fora, a lembrar um bocado o teatro, mas ao mesmo tempo a lembrar um argumento de filme, mas depois há uns diálogos que são completamente duros, fulminantes. A realidade... Eu começo a reconhecer os bairros onde eu trabalho. Todos os bairros onde eu trabalho. Os bairros difíceis, aqui. E aquele universo da adolescência ia começar a ficar... Às vezes até um bocado perturbado, porque começo-me a lembrar também da minha adolescência, de algumas situações. Isto é uma habilidade, porque... Miguel, posso ler um bocadinho, para pronunciar a módulo do Porto? Tem que ser a parte... Há uma altura em que ele vai... Antes de ele apanhar o autocarro que ele... A parte que eu ia ler... Temos aqui uma professora bibliotecária? Sim. E professora, por consequência. Não é? Professora com um esprevo. Bom, então... Eu espero que isto não reflita a sua experiência na sala de aulas. Espero que esteja. Então, então... Então... Vá, vamos lá para o lugar. Ó, minha joia, não te sentes em cima do pau. Olha que uma voz. A professora está-me a chamar gorda? Beija-o lá. É... Chama-nos por chamem. Não, filha, aqui daí. Anda lá. Vai-te sentar no teu lugar. A professora é um bocado gorda. Nos corredores até lhe gritam a Reca e Pavarotti quando ela passa. Mas não parece ouvir. Ou importar-se. Usa roupa muito justa. Calças brancas no princípio do ano letivo. Agora outras roupas de cores vivas. Ou como hoje, calças de pé ou beijo. Tão apertadas que à volta da cinta têm um rolo mais grosso do que um pneu no carro de corrido. Ó, Diamantino, meu querido. Olha que deixaste cair um papel. Diz a professora. E arregala os olhos grandes e abre muito as narinas. É mesmo parecida com aquelas caras que a Raquel anda sempre a desenhar nas margens dos cadernos. O Diamantino lança um olhar por cima do ombro para a professora, mas continua de pé, ao lado do lugar do Daniel, a falar com ele. Olha que a cestoura. Diz a Daniel. É que era para te acompanhar o que teitaste ao chão? O que apanha eu não? O Daniel baixa-se e pega numa bola de papel. É o teste de matemática. Ah, recebemos-o hoje. A cestoura não te deu o meu? Não. Voltam os dois a olhar para a professora de português. Ela está agora junto a uma das janelas a tentar fechá-la e a ouvir a Raquel. Ora bem, diz ela, desistindo de fechar a janela, o Rui Couto entolou um equilíbrio na dobradição. Afasta-se da Raquel, que é cego. Ora bem, então, lindos, vamos lá sentarmos todos? Ah, professora, dê um exemplo. Sente-se para você. É a Letícia. A Letícia tem direitos especiais nas aulas porque é mãe solteira. Teve o bebê no verão. Ele está no infantário ao lado da escola e, mesmo assim, não deixou de estudar. A professora sorri. Tem razão, Letícia. Olha para o que eu digo. E o Marquinho está bom. As aulas de português demoram sempre a começar. Disputam-se lugares, trocam-se impressões. Há quem precise de ter uma conversa particular com a professora, fazer uma queixa, um desabafo. Dez minutos, pelo menos, vão-se. A Raquel é que não desperdice este tempo. E eu, segredo a ela ao Daniel, porque acha incorreto falar-se nas aulas. Já li o texto que era boas de três vezes. E já o tinha rido em casa. E tinha tirado os significados. E resumiu. E pus-lhe o todo no passado. O quê? Puseste no passado? Como? Pois, para fazer a revisão de português, perfeito e mais perfeito. Raquel, então, não te chegou o intervalo para conversares comigo? Bom, eu podia continuar agora. Tenho bem por aqui um palavrão por outro. Então, principalmente no sul do país, quando vou às escolas ou bibliotecas, há quem fala de inconveniência de termos palavrões em livros para crianças e jovens. E o meu argumento é sempre, e temos aqui duas galegas, o meu argumento é que no norte do país diz-se aquela palavra começada por M à madrinha. É muito comum, estou a exagerar evidentemente, mas é muito comum sair-se na estação de Campanhã, estes ouvidos delicados dos alentejanos e dos ribatejanos e dos algarvios saírem na estação de Campanhã e ouvirem logo aquelas palavras começadas por C, por P, por M, por... Sim. Agora, se eu pegasse nisto, lia uma parte que é extraordinária, pegarmos também aqui nesta questão da fragilidade do homem. Como este rapaz adolescente, como ele está perdido e como é que tu consegues entrar dentro da cabeça deste personagem? Tu sedes neste colíno, ele anda perdido e anda perdido à procura nestes paredes das coisas. Vai dizer, ah, B.C. Aquela mãe... A Beatriz. Diz que é uma jovem mãe que o trata assim... Sei lá, eu começo a ver todos os miúdos que têm aquelas dificuldades de aprendizagem e lembro-me dos miúdos do bairro do Viso. Lembro-me do Viso, sempre da escola do Viso, porque o projeto 10 vezes este tem muita relação com o bairro do Viso e com o Norte, com esta maneira de estar... Cris Pada, entretanto que o Miguel fez agora aqui um gesto que é típico de quem realmente é alguém que usa o corpo também para se exprimir esta maneira de estar. Cris Pada. São aqueles blocos de apartamento que parecem leigos para a fraseia da autora, que se dispõem amontobados com A, B, C, D, E. Às vezes o único espaço de refúgio do Ilustrador a ter muito bem são as escadas daqueles enormes prévios. Não é? A maneira como tratam estes jovens religiosos... Porque o Ilustrador está avaliado. Ou... Está avaliado e não sei o que. São aqueles... Aquela gente que trata os outros... Estás a olhar para quê? Oh, 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 oh... Estou... E tal, chega para lá e empurra então... Eu tenho consciência de que este livro é recebido de forma diferente no sul do país, ou no centro e sul do país, porque aquela realidade do norte, que parece tão agressiva às pessoas do sul, é muito comum no norte. O Daniel não é tão vítima dessa crispação como seria de esperar, ou como um leitor do sul pode imaginar. Porque ele não é uma vítima exclusiva, única. Mas o que o defende é a sua fantasia. Exatamente. Claro que ele é uma vítima a outros respeitos. É uma criança que chega a casa um dia e a mãe não está, nem nesse dia, nem no seguinte, se ele não tem dinheiro, não tem comida, tem receio de dizer às outras pessoas à volta o que se está a passar, porque não quer ir novamente para um internado. Exatamente. Claro. Mas a esse nível, por um lado dos maus tratos verbais, todos nós no Porto somos vítimas e índio perpetuador. Mas não é um livro que nos deixa sofrer, porque diz ele, ele encontra-se porque é sonhador. E tem outra coisa muito importante, é o aparecimento do bufo do cão. Que há desde o aparecimento do cão em casa até, como aquele cão vai ganhando características de ser humano. Tripeiro. Tripeiro também. Também crispado. Também crispado. Ele chega para lá na cama, o próprio dono entra na cama, ele está aconchegado e eu rufo, à boa maneira do Porto, rosta. É fantástico. Eu tinha estas para dizer. Eu não estou muito habituado a estes miúdos. Estou habituado mais aos miúdos do sul. Este é o outro. Mas a tua, desculpem, eu tenho esta tendência para tratar as pessoas por você por uma questão de respeito, não é? Sim. Por uma questão de distância. Mas estavas a falar da tua experiência nas prisões e para além dessa prisão de tiras, quais são as outras prisões? Onde é que eu trabalhei? Eu comecei por trabalhar nas prisões. O primeiro ciclo foi a Setúbal. Setúbal, dois anos. Montijo, mais dois anos. Poder dormir a prisão de menino mais outro ano. Santa Cruz do Bispo. Santa Cruz do Bispo. Santa Cruz do Bispo. Não, Santa Cruz do Bispo, não. Isso eu tive que ir trabalhar para Santa Cruz do Bispo. Pois. Porque a Santa Cruz do Bispo... Santa Cruz do Bispo. Mas isso tem a ver com a proposta que eu vou fazer depois. Mas isso é uma coisa que eu tenho uma proposta para fazer. Aproveito logo as andarias e estou com testemunhas filmada e tudo. Mas, voltando a isto. Só várias prisões. Eu passei por Alcoentro, passei por o EPL de Lisboa, passei na capital da cultura minareja onde foi feito um livro com os textos dos recursos no seguimento das novas memórias do Carlos. Tenho esta vida nas prisões e agora contigo com Maria José Vitrino, com a Laredo, já com a perspectiva do bibliotecário, que é muito importante. Porque não se... Uma coisa é fazer-vos pediação do livro e da leitura, ter os clubes de leitura, é fantástico, como o teu maravilhoso clube na Judiciária do Porto. Mas estás a falar de bibliotecários exteriores à prisão que vão dirigir a biblioteca? Agora vai ser uma coisa engraçada. Estou a falar de reclusas que elas se tornam bibliotecárias e que nós provamos. Por isso que nós fizemos. Nós provámos as reclusas. Portanto, elas sabem ser de uso, sabem ter o computador, recomendam os livros às outras reclusas. Quando uma nova chega, dão dois livros. Pois, agora o Miguel vai ter que entrar em contacto com a Judiciária do Porto, porque na Judiciária do Porto há um bibliotecário, uma pessoa que está lá detida, que é o bibliotecário, que não tem acesso a computadores, porque ninguém tem acesso a computadores. Essa é uma grande ideia. Primeiro, por causa do perigo de poderem ir à internet. E há várias pessoas lá detidas por casos de pedofilia informática, etc. E que, e eu acho que era ideal que o Miguel fosse fazer uma formação àquele bibliotecário, o bibliotecário é o proprietário da bibliotecária. E tem uma relação com os livros e com aquilo que se pode fazer com os livros, muito rigorosa. Todos os meses, quando lá íamos, ele se queixava às doutoras, que era eu e as outras senhoras da biblioteca, que desarrumam isto tudo. E pegam-se em minha autorização. Ele tem um... Precisava realmente... Nós tentávamos dar-lhe a ideia de que... Eu agora devia ter aqui a terceira cadeira, que há a Maria José até ela começar a responder. Porque são os tais projetos, os projetos, os bons projetos, fazem-se em equipe. E eu até aqui era mediador do livro e da leitura, fazia intervenção nas cadeias. Mas o facto de trabalhar com a bibliotecária permitiu começar a construir a casa, não pelo quilhado, mas por baixo. E formar as fábricas presas em mediação. E a conhecerem a coleção. E fazer uma coleção que tivesse a ver com aquelas reclusas. Definir aquilo que nós chamámos de perfil leitor. E foi num desses recursos que eu fui dar, que eu não fazia ideia nenhuma. Ana Saldanha, para mim, é autora juvenil, dos adolescentes. A mulher dos adolescentes. Que os morangos com açúcar se tivessem conhecido. Isto num mundo seria diferente. Se os argumentos fossem estes livros... Nem imaginado, não é? Se o tempo da antena, em vez de serem os morangos com açúcar, fosse um escrito na parede, o outro uma questão de cor, sobre o racismo. Vocês tinham uma série fabulosa, sobre a adolescência, muito real, não é? Mas os realismos também nem sempre resultam, não é? Porque quer-se escapismo. Nós também nos rimos. Nós também nos rimos aqui. Mas torta-se em algumas feridas, não é? E às vezes é pouco cómodo. Mas então os escritores servem para quê? É só para... Não, não. Eu estava a falar dos morangos com açúcar. É natural. Serve de facto para as pessoas... Não, não, não. Os morangos com açúcar servem para, depois de um longo dia na escola, atuar os professores, descomprimir, enfrentar... Por acaso, também é aquela hipótese de pôr o golf com a cara do professor, não é? Tirar umas bolas, umas setas... Eu também tive professores autoritários, mas o tempo era outro. Aqui, nesta obra, nós... Quem não quer... As pessoas têm medo da adolescência. E sobretudo ser-se educador de adolescência ainda é outra aventura muito grande. Porque nunca sabe quando se está a ser correto ou não se está a ser correto. É uma grande aventura. E, ao ler estes livros, é como se abríssemos alguma... Abrimos a porta sobre a maneira de pensar dos adolescentes. Eu falava com a Jacqueline sobre os escritores em Portugal que falam da adolescência de uma maneira sem ser... um paternalista, um maternalista e tal... Muralizante. Muralizante. Então, a Ana estava nesse grupo que estava a Margarida Fonseca Santos. Cada uma com... A ligar de uma maneira diferente. Esta sensação é quase que nós entramos na privacidade aqui, nisto, não é? E, às vezes, até em uma gravidez, como é o caso deste livro. É de parte de um conto tradicional português. Eu já conversei à Jacqueline que esse conto tradicional português, que é a Cabreirinha e... A Cabreirinha. E a Cabreirinha e a... Uma recolha... Uma recolha... Uma recolha... Uma recolha... Que se chama... Sim. Espera aí só um segundo... Lendas do nosso povo de Sigelo... Exatamente. Recolhidas por Samuel Marrafi de Melo e Grito, não é? Sousa... Sim, sim. E Melo. Sim. E Melo. Um livro que existia na casa dos meus pais quando era pequena e eu gostava muito dele. Tinha ilustrações. Eu partei-me de arriscar o livro quando eles deram conta que eu estava a estragar o livro todo. Tirá-lo. E muitos anos depois eu decidi, como aquele livro já estava fora de circulação, decidi propor precisamente ao José Oliveira dizer-me que podíamos publicar alguns dos contos desse livro, com novas ilustrações, mas um pouco também antiquadas. São do Daniel Silvestre da Silva. E eu faria uma pequena introdução a explicar que tinha aquele livro e que fiz uma investigação sobre o senhor que recolheu esses contos no Alto Minho. Há contos e há também uma coisa chamada liméricas, que são uns versinhos brejeiros que têm sempre que ter referência a uma localidade. Havia uma moça em Viana Que era uma grande leviana Esta é a música Dos versinhos E o José Lider Ao princípio não acreditava O José Lider era o editor da Caminho Já não é há muitos anos Não acreditava, julgava que estava na brincadeira E depois acabou por acreditar E publicava o livro que é muito bonito É um livro como objeto É capa dura Tem um ar antigo Com seleção e notas E um livro que faço Em que está esse conto A Cabreirinha Só que tudo isto é também mentira Este livro não existia Na casa dos meus pais Eu não o cresquei Ainda dizem Ainda diziam lá Acho que os contadores de histórias É que eram uns mentirosos Mas o que é certo De verdade Não mentira Isto de facto Continua aqui muito Com a toada do Alto Minho Então como são toadas São histórias e toadas O nosso povo sigela O nosso povo sigela Isto diz ser em galê Sete teias de serás E à roda da braseira Sete rezas rezarás Agora o poço A gaita de polos Não é os gaitas de fraga Mas pode ser Sete gaiolas farás Com sete canas Cacheiras E sete abrirás Sete teias lançarás À roda de uma pereira E sete mel Descaçarás Semente sorco soais Sete sombras subideiras Sete sinos sumizados Sete pios ouvirás E ao sétimo derradeiro O teu mal te deixará O mal É uma gravidez Ela Isto vai Começa com uma ervinha Começa com uma ervinha Quase A roéia do Bonifiné O novo farro Que vai nas púlulas Dias para nascer Quase E tal E então Aquele mal É o mal É esta questão Da gravidez O mal Esta mulher A caberirinha A caberirinha É uma adolescente Que ainda anda Com a veseira Do gado As caberirinhas Andam nas lameiras No norte do país Com o gado Pelas lameiras Nas veseiras Que há a ver Os vizinhos Cada um à sua vez Leva E os adolescentes Vão sempre fazer Este levar as caberinhas A pastar Então esta cabereira Ficou grávida E de repente Passamos para um adolescente Para uma adolescente Portuguesa Do puerto Do puerto Do puerto Está grávida Caraca Não Esta não diria caraca Porque é uma adolescente Já daquela classe média Então esta diz Evita essas coisas Esta nem diz Diz caramba Esta tenta falar Do mal dela Como na história Exatamente como na história Onde a caberirinha Tenta falar Tenta falar Do mal dela Que talha Que churinha E ninguém liga Esta também Tenta falar Mas como é uma miúda É uma líder Ela é uma miúda É uma miúda Destemida Mas ela não sabe Bem resolver este assunto E de facto Esta gravidez Vai avançando E fora Sim Ela vai à explicação À casa da tia Diz que está com um atraso E a tia Diz ao fim É um atraso Recupera-se Um atraso Claro É um atraso É um atraso Recupera-se É só o querer Começas a estudar mais Vai ficar Ela tenta Confessar às pessoas O que há Que tormenta Mas as pessoas Interpretam sempre De outra maneira Eu percebo Porquê é que Os professores Bibliotecares Acordados Gostam desta obra Porque a partir desta obra Nós podemos lançar O pensamento Dentro da Biblioteca Escolar E dentro da escola Longe das metas Abrir este espaço Necessário Para a literatura Para refletirmos Sobre o mundo E para que os adolescentes Tenham uma zona protegida Para poderem pensar Para poderem pensar E os adolescentes Já recebeste Alguma reação Estes livros? Como é que Quando eles Não é com o professor Ao pé Nem com a mãe Nem com o tio Que está sempre Para os empurros Mas quando eles Te apanham a jeito O que é que eles Dizem sobre Aquilo que acabaram De lerem Sobre a tua obra? Bom Estes livros Quero um Quero outro E do ano de graça Os meus livros todos São um pouco Difíceis de ler Eu acho Porque não há Uma tentativa De tornar Muito fácil A transição De uma cena Para a outra De tornar Muito explícito Tudo o que se está A passar E aqueles saltos Que se dão Por vezes Dificultam A compreensão São livros São livros Que para leitores Pouco Treinados Seriam Seria preferível Ler-los Acompanhados Para superar Esses obstáculos Daqueles leitores Que são mais Sophisticados Que já leram Muitos mais livros E que portanto Já conhecem Aqueles truques Da narrativa Aquelas elipses Aqueles saltos súbidos Que não se percebe Muito bem A mudança de cena Num filme É muito evidente Porque é visual A mudança de cena Em termos de palavras Às vezes Provoca aquele choque De afinal Nós não estávamos No café E agora Já estamos No centro mesmo Aqueles que já São mais sofisticados E que conseguiram Ultrapassar Os sofisticados No sentido De já terem Lido mais livros E assim Não estou a falar De outros Outros tipos E que já leram Mais livros E que por consequência Não se param Alguns desses obstáculos Não os superam facilmente O que eu tenho notado É que Em muitas escolas E bibliotecas A que tenho ido Há a tentativa De me dar a impressão De que estes livros Lhes abriram Alguma Alguma nova porta Algumas novas hipóteses De lidar Com determinadas Situações Claro que também Pode ser por simpatia Eu às vezes Desvalorizo um pouco Essas Ai este livro Mudou a minha vida Porque penso Que as crianças E os jovens De uma maneira geral São muito generosos São muito simpáticos Querem agradar E querem Que a pessoa fique bem Não querem Dizer coisas Que chorrem Ou que desagradem E portanto Muitas vezes Eu penso Que talvez Estejam a fazê-lo Por simpatia Encararam bem Comigo E não querem Que eu vá Pensar Que eles até Não gostaram Do livro Então dizem Ah este livro Realmente Há um outro livro Meu que se chama Para maiores de 16 Que é sobre uma rapariga Que já Que é uma rapariga Que existe Num outro livro O meu Cinco tempos Quatro intervalos Era uma menina gorda Há 12 Aos 10 anos Aos quase 16 É uma top moda Mas está muito gorda Por dentro Na mesma E está Na mesma Com a sensação De que precisa De um espelho Dos outros Que não lhe basta O espelho Só dela E envolve-se Com o homem Através do Facebook E foge com ela Esse livro Por exemplo Numa sessão De apresentação Numa escola Secundária Em Lisboa Como o Daniel Sampaio Para alunos Do décimo E décimo primeiro ano Revelou-nos A mim revelou-nos Porque foi uma surpresa Chocante O grau De De falta De educação sexual Nas escolas Que existe Não Mas Alarmante Alarmante Ao mesmo tempo Revelou-me uma coisa Muito positiva Que foi a capacidade Que aquela Rapaziada Raparigada De 15 a 16 A 17 anos Que de uma maneira geral Tem mais Relutância Em se expor A facilidade Com que conseguiram Ultrapassar A timidez E a vergonha E fazer Algumas perguntas A Daniel Sampaio E expor as suas dúvidas De uma maneira Muito Muito franca Ah bom Mas posso depois contar São extraordinárias Conta Conta Se calhar Chocaria A assistência Não Isto é bem Porque está a ser gravado Mas nós Podemos propor Aquele sinal O bolo vermelho O bolo vermelho Pode ser A partir de agora A Helena Falando Eu dou só um exemplo Houve um rapaz Que perguntou E já era um rapaz Que se dito Perguntou Se podia ter Relações sexuais Com a namorada Quando ela estava Com um tampão Entido É Mas pronto Eu acho que aqui Há duas coisas Primeiro é ficar Um pouco chocada Com a Depois Houve um outro Por exemplo Que não tinha a noção De que a uretra E a vagina São dois canais Diferenços Por um lado É chocante Por outro É admirável Que alguém Dessa idade Perante Serem tão pessoas Não é Não era ali Não foi Uma conversa Só Esperante Os colegas da turma Fosse capaz De fazer Perguntas destas E fantástico Que vocês terem Criado as condições Para que existissem O facto de estar lá Uma escritora E o pedopsiquiatra Mas o que o Daniel Zampaio fez Imediatamente Que eu achei Que foi de uma Inteligência Fantástica Foi Dizer Não vou aqui Dizer grandes coisas Sobre o livro Vou-vos ler Só o capítulo 9 Que é o tal Como nos Lusíadas O canto 9 É Aquele capítulo Que eles vão Todos imediatamente Porque é o capítulo Em que aparece Uma cena de sexo As lácteas tetas Sim Ali não são lácteas tetas Mas Mas há uma cena de sexo Que em vez de ser Filmes de Hollywood Ou aquela Pelicó doce De alguma literatura Semierótica Barra pornográfica É uma descrição Prosaica De uma primeira relação sexual De uma raparinha E o que fez E acho que isso abriu logo À assistência À ideia de que Valia tudo Foi ler aquilo Muito explícito Não, não Leu eu O Daniel Sopleto Leu aquela cena De sexo Muito explícita E muito pouco Romântica Cor de rosa Bonitinha Uma coisa assim Bastante clínica E simultaneamente Bastante triste Tem que se dizer Não é? Porque aquela experiência Era uma experiência Que não fazia sentido Para aquela adolescente Com um homem de 30 anos E pronto A partir daí Abriu-se Ali uma série de portas Para eles poderem falar à vontade Como é que Assim Há coisas nestes livros Então no escrito Na parede Há situações Com as sórdidas Desindicado É o que eu digo Não são sórdidas São portuenses São portuenses Mas eu digo assim Como é que tu conheces Tão bem Esta malta E estes pais É a Vila Deste É a Viso Isto é Tudo Em Vila Deste Eu fui uma vez à escola De Vila Deste Com um funcionário Da Leia E sempre que íamos Às escolas Eu antes gostava De ir tomar um café Na zona E quando fomos A Vila Deste Que é um grande bairro Ele não é um bairro camarada Começou por ser uma cooperativa De habitação Mas tornou-se Num daqueles bairros Bastante degradados Que agora Pelo visto Está até recuperado Está todo bonitinho Parece que o ambiente Está bem melhor Mas com o ambiente Um bocadinho pesado E nessa ida O Álvaro Que é o funcionário Da Leia Disse Não vale a pena Tomarmos já café Vamos depois Conseguimos Não, mas vamos aqui Está aqui este café Ele estava muito Rebutante Porque eu o conhecia bem Vila Deste Entramos no café E à entrada Um menino De 4 ou 5 anos Puxou-lhe pela água Do casaco E disse Olha, tu és meu pai E a mãe do menino Disse Opa, não me metas em trabalho E eu vi logo Porque é que ele realmente Não queria ir a um café Ali na zona O que não quer dizer Que a experiência Na escola de Vila Deste Não tenha sido Das melhores que eu tive Da de Vila Deste E na do Baio do Vizo Pois E depois É quando encontramos Este pessoal Do outro lado Como nós encontramos Já encontraste lá Na Luz Viciária do Porto Onde eu passo a minha vida A encontrar Nas prisões E eu começo Por trabalhar com eles E sobretudo Então as mulheres Começo com a literatura E fatores de um milho Começo também com os homens Sim, com livros de imagem E com a narração oral E faço várias coisas Até canto Na prisão E apresentas os livros Ou deixas os livros para elas Primeiro apresento Primeiro apresento E depois deixo ficar Ali um livro em cima Assim como quer ou não quer a coisa Depois organizo as sessões Então em tiros Cada vez que eu fazia uma sessão Tinha os livros depois Prontos para emprestimento Iniciliar Porque estava a trabalhar Com uma professora Bem-votecária Em contexto prisional E Eles levavam E muitas vezes Os livros de imagem Servem para que as pessoas Comuniquem Os álbuns E tanto mais Nós das prisões Temos pessoas De várias nacionalidades Em tiros Temos imensas Gente de língua espanhola Por causa dos correios de droga Da América Latina Gente russa Mais a norte Tínhamos galegos também Tínhamos galegos Em Guimarães Depende Porque o segredo está Em descobrir o perfil leitor Daquela pequena comunidade Que aquilo é uma comunidade E nós chamamos Empréstimo de missiliário Porque cada cela Para nós é a casa deles Então fazemos O empréstimo de domicílio E não chamamos eles De presos Chamamos de residentes Os nossos leitores Portanto Aqui tem outra lógica A lógica É uma lógica diferente E não é um número Uma das coisas Que nós banimos é Não foi o 323 Que levou A espuma dos dias De Boris Vian Não é? Foi o António Saraiva Que levou Tal Começado a devolver A dignidade Às pessoas E coisas do género Por causa da Galiza Houve um moço Da prisão do Montijo Que pediu a palavra Que eles todos gozavam Diziam que eles dois Eram do exército Revolucionário Do povo galego Os outros preços E ele disse Posso Quero jogar algum livro Não E ele trouxe um livro Tira a Rosália de Castro Rosália de Castro E começa a ler E os outros Calaram-se todos Que foi eu E passaram a fazer parte Do grupo de leitura Entre o galego E o português E os outros Diziam Eles são os nossos irmãos E tal Aquela coisa começou Claro Depois há todas as histórias Que nós vamos ouvindo Não é? O círculo Nessas prisões Os círculos de leitura Os participantes São voluntários Voluntários E qual é o grau de adesão? Os grupos Depende De quem dos grupos A leitura da cadeia É um projeto à parte Fechado As moras de Castro Com a capital da cultura Também é outra coisa à parte Mas as sessões regulares Que eu faço Começavam habitualmente Com 15 18 E depois Em um universo De Um universo Depende Em Guimarães Depende Era um universo Às vezes é um universo De uma aula As pessoas estão divididas Por aula Cada aula tem 200 Tem 200 Por centírios Cada aula tem À volta de 170 Procluças A aula que tem direito Àquela biblioteca E eu organizava duas sessões Uma de banha À tarde Para as reclusas todas Porque tínhamos Muita gente Já estamos a trabalhar O livro há imenso tempo Ao longo de 3 anos De maneira que temos Imensa gente Entrando na biblioteca Agora Nas outras Às vezes Às vezes Desistiam Eu no EPL Na aula dos jovens Então tive-me desacar Porque eles não tomavam bem Partiram-me o vídeo Da biblioteca Também A direção-geral Disse assim Mariram à porta De uma cela E disseram Faça aqui uma biblioteca Uma cela vazia Eu fiz a biblioteca Claro É isso que eu tenho que fazer Uma cela também Não é igual? Uma cela pequenina Uma pequenina Da ali Daquela ficha Até ao quadrado Cabe aqui Da aqui até ali No máximo É mais pequeno O lugar Que eram os pedidos Pusaram umas badeiras Ficaram umas prateleiras Fundas Para ter livros Se guardasse um livro Lá na ponta do fundo Nisque esticava os braços Para agarrar o livro Situações dessas Pronto E aí Acabei só com cinco Reclusos Dois ciganos E três cavardeanos Porque ao princípio Estavam separados ao meio Ciganos do antes Cavardeanos do outro E a única coisa Que lhes uniu Foi histórias Sobre a morte Indefinados E contos Como o Jack e a morte E coisas É sempre Que se arrepiar Ai professora Não conta Essas coisas Ai Os cavarinhos Adoraram Histórias Indefinadas Isto também E é isto Também tens de ter intuição Vais fazendo o teu perfil Então Quanto as tuas sessões Lá no Porto Pois Eu estava aqui a pensar Nada rigorosamente A ver com o que o Miguel Estava aqui a descrever Porque No Porto só há uma cadeia Aliás A maior parte das pessoas Acha que não existe Cadeia nenhuma no Porto Porque as cadeias Custólias É imedicínbos Santa Cruz do Bispo É imedicínbos Para eles Mas há Há um estabelecimento Prisional Da Polícia Justiciária Onde está A fina flor Do crime Onde estão Os advogados Que lhe assassinaram O cliente O grande O proprietário De uma grande moradia Que assassinou alguém Porque lhe estacionou Na rampa Os pedófilos De alto turno Que correm perigo Se forem para outras prisões Não saírem de lá Muito bem Então Há Na Norte de Nicolestino Havia 40 Pessoas detidas lá É bastante 40 só Sim Eu estava a pensar Em termos de quantidade Nós tínhamos um grupo Que variava entre as 8 E as 12 pessoas Depois também Havia alguns Que saiam em precária Que coincidia com a A sessão Outros que Houve um Que era um Daqueles casos Que tinha cometido 400 e não sei quantos crimes Que foi finalmente Transferido para uma prisão De alta segurança E o que acontecia ali Nós tínhamos Umas instalações razoáveis A biblioteca deles É muito razoável As instalações são novas Eles queixavam-se muito A falta de luz forte Para lerem nas celas Mas fora isso Tinham boas condições A outros níveis E o que acontecia ali É que havia Os regulares Que iam sempre E que iam ali O círculo de leitura Escrito a criativa Com uma Tábua de salvação Autenticamente E depois havia Os curiosos Que de vez em quando Não tinha mais que fazer Não havia nada Na televisão Eles têm os 4 canais Só na televisão Iam até lá Ou então Quando Nós uma altura Levamos lá O Richard Zimler Que é aquele Romancista Outra altura Foi a Ana Luisa Amaral Que por sinal Vem cá amanhã E aí Que lá havia Ficava a sala Mais composta Porque mesmo Aqueles não participantes No círculo De leitura Escrito a criativa Queriam vir Ver as personalidades Importantes Que lá estavam A falar É uma experiência Que não tem a ver Rigorosamente Com a tua Atua É evidentemente Muito mais Problemática E mais rica Muito variada É de que aconteceram Coisas ao longo Destes anos Imaginem que Devas ter histórias Uma vez até Puxaram para dentro E fecharam a porta Porque começou Uma discussão E os presos Fecharam Os presos Fecharam A biblioteca Dizem Não vá agora Ao professor Porque se não Estão aqui Até isto Passar até eles Porque pode haver Qualquer coisa Então o professor Fica aqui De facto Aquilo passou Agora passamos Tudo e mais alguma coisa Mas isso agora É preciso ver Estas coisas Pelo ponto de vista Do futuro Do que é que nós Conseguimos De facto fazer Para mudar Para o futuro E eu vinha a pensar Nisto Que é esta questão Já esta manhã Discutimos No nosso grupo Portanto Do canteiro A questão Da mediação cultural Que é isto Trabalhar com o outro Mediar o livro e a leitura E eu quando faço Eu uso o conto O canto O livro Os cds O material Todo da biblioteca Da coleção Tudo o que vem a mão Serve para o leitor E eu quando falo Do leitor É que não se aprende É que não se aprende A ler o mundo Só Através dos livros Aprende-se a ler O mundo Através do outro Através De nós próprios Nós ali Somos aquele momento Temos muito pouco tempo Para atuar Amém